Então, vamos falar do colesterol HDL. O colesterol HDL é o que a gente chama de colesterol bom. Por quê? Porque ele, além dele fazer o transporte correto, ele é meio que um faxineiro, sabe? Ele vai passar pelas artérias e vai pela alta densidade dele, ele consegue arrancar aqueles que estão grudados ali. Então, esse a gente precisa ter o HDL, a gente precisa ter o HDL. E qual é a referência do HDL? O HDL, ele precisa de ser maior que 60. Observação. Alguns laboratórios usam aparelhagem que mostram que precisa de ser acima de 40, tá certo? Mas, no geral, acima de 60. Esse HDL precisa ser. E ele, por ser um colesterol bom, se ele estiver lá em 100, não tem problema, porque ele é para ajudar a retirar o colesterol ruim. Entendem? Então, a gente vai ter essa referência. Para o LDL, a gente tem as referências de acordo com o risco de cada paciente. Para o HDL, não. O HDL, ele precisa ser maior que 60. Alguém me perguntou, não lembro mais se foi pelo Instagram ou se foi aqui pelo YouTube, sobre a referência para criança. No colesterol, é essa mesma referência para todo mundo. O triglicerídeos é que vai ser de acordo com a idade, que eu vou falar daqui a pouco, tá certo? Então, a gente precisa de ter mais que 60 miligramas por decilitro de sangue de HDL. O VLDL, a gente vai ter... a gente precisa que ele esteja até 200. O limite dele é 200. Acima de 200, a pessoa já passa a ter um risco cardiovascular maior, ok? Então, tá anotado? Referência do HDL acima de 60. Referência do VLDL até 200. Referência do LDL é de acordo com o risco. O paciente de risco baixo é menor que 130. O paciente de risco intermediário tem que ser menor que 100. O paciente de risco alto tem que ser menor de 70. E o paciente de risco muito alto tem que ser menor que 50. Beleza? Daí, gente, a gente vai ter o colesterol total. O colesterol total, ele precisa ser menor que 190. Pode ser que, às vezes, ele dê muito acima porque o HDL que tá muito alto. Então, não tem problema, tá tudo beleza. Por isso que a gente tem que fazer perfil lipídico e não só o colesterol total. Porque só o colesterol total vai dar pra gente uma noção muito frágil. O colesterol total, ele é a soma de todos. Mas, se ele der alto, por que é o bom que tá alto? Entende? Então, você tem que fazer uma análise do contexto. E ele precisa de estar menor do que 190 no total. A não ser que ele esteja maior que 190 porque o HDL é que tá alto. Ok? O valor do total é até 190. Ok? O limite dele é 190. A partir de 190, passa a ser um risco. E aí, você vai ter que avaliar nas frações qual é que tá alto. Entendeu? Se deu o colesterol mais alto, é porque alguma das frações tá muito alta. Se essa fração que tá muito alta for o HDL, beleza. Agora, se for o LDL ou o VLDL, aí o paciente precisa de tomar medicamento. E aí, você vai ter que avaliar nas frações. E aí, você vai ter que avaliar nas frações.